Tão iguais, tão diferentes, não tem mais Às vezes sentidos transformacionais Desascados, ninguém sabe se faz É nessa hora que a vida separa dos cérebros montais Mas não podemos ficar juntos, mas nunca vamos ficar longe Porque em qualquer lugar do mundo, estamos debaixo do mesmo céu Mas não podemos ficar juntos, e eu nunca vou me controlar Mas não podemos ficar juntos, mas nunca vamos ficar longe Não podemos ficar juntos, mas nunca vamos ficar juntos